Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Geovana Santos vence três finais de aparelhos no Brasileiro no último dia do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Geovana Santos foi o destaque do torneio neste domingo com três títulos em quatro aparelhos. Ela se sagrou campeã na prova de bola com um total de 32.550 pontos. Maria Eduarda também completou Alexandre e Isadora Oliveira, subiram ao pódio com 32.031.700 pontos respectivamente. Por fim, Geovana Santos venceu a prova brasileira de Ginástica Rítmica com 32.650 pontos, logo após Samara Sibim, ficou com a segunda colocação com 29.300 pontos, enquanto Emanuele Rocha foi a terceira com 29.050 pontos. Geovana perdeu apenas a final da prova de arcos, que terminou com o título de Maria Eduarda Alexandre com total de 34.800 pontos. A ginasta Capixaba terminou em segundo lugar com 33.800 pontos e Emanuele Rocha ficou com o bronze com 31.150 pontos. Geovana Santos Maria Eduarda Alexandre Ginástica Rítmica Brasileira Ginástica Rítmica A ginasta confirmou seu título ao vencer as competições de clubes e fitas neste sábado.